E aí, irmão? Tranquilo? Uma das coisas que eu mais odeio no YouTube Tech são aqueles reviews de coisas aleatórias que eu não vou comprar. Afinal, antes de entrar no YouTube, eu sempre vi aqueles youtubers fazendo aqueles reviews de fone, de relógio, daquelas coisas super inacessíveis que nem me interessavam. Aí eu criei um canal no YouTube pra tentar fazer diferente, ter a marca de smartwatch chinesa, Idea Pro, me mandar o i8 e eu começar a ser tudo aquilo que eu abominava. Idea Pro i8, a marca que me mandou o último smartwatch e o que sobra é uma grande questão. Será que é uma boa ideia fazer vídeo disso? Miau! Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! O mercado de smartwatch chinês é bem cansativo. Eu tenho várias embalagens aqui com inúmeros modelos. A revenda deles é muito difícil e muito baixa. Porém, no meio da pandemia, uma empresa te mandar um produto em troca de um vídeo me parece minimamente justo. E apesar da maioria dos smartwatches seguir um padrão super chato, o Idea Pro i8 foi um dos primeiros que eu tive com bordas arredondadas. Sabe os cantos da tela do seu smartwatch? Pois é. Se na parte frontal você tem os cantos arredondados, na parte traseira você tem os sensores, que são os clássicos de batimentos cardíacos, de oxigenação no sangue, em uma só peça, que também é a prova d'água. E você vai poder mergulhar com o seu relógio ou tomar uma chuvinha com ele que ele não vai morrer. As vendas no OLX dos produtos de publicidade que as empresas me mandam virou uma renda extra pra mim. Porém, depois de mais de 10 smartwatches seguidos, eu tô um pouco cansado. Eu tenho aquela vontade de testar coisas novas, saca? Mas enquanto as oportunidades não chegam, a gente não pode cuspir na cara da sorte e mandar ela pastar. Além dos cantos arredondados, da proteção IP68, de todas as coisas legais que eu já falei sobre o Idea Pro i8, nesse um mês que eu tô com ele, até o momento eu nunca tive nenhum problema. Onde através do aplicativo dele, o KiWatt, você tem uma loja de watch faces gigantesca, ou simplesmente pode pôr sua foto personalizada na tela do relógio. Com Bluetooth 5.0 e 230 mAh de bateria, o Idea Pro consegue ficar uma média de 15 dias longe da tomada. E essa tela capacitiva IPS de 1.7 polegadas, na resolução de 230 por 280, além de acompanhar as bordas curvas, acompanha o modo de games também. Com um joguinho de nave muito bonitinho, que é muito parecido com os antigos ataques. Meu Deus, como que atira, cara? Como que atira, cara? Imagina a esquizofrenia de alguém numa fila do banco, jogando esse joguinho aqui, sei lá, cara. Num relógio, tá ligado? Foda que até em joguinho de relógio eu não sei jogar, cara. Como assim? Vira e mexe no meu grupo do Telegram, aparece os malucos, né? Ah, Matheus, vamos jogar um Free Fire, vamos jogar um PUBG, vamos jogar um Fortnite. Só não tô conseguindo jogar o joguinho do relógio, irmão. Do relógio. 207. Sem dar nenhum tiro, tô pacifista. Além do monitoramento de sono e de atividades físicas, ele tem um carregamento por indução, o famoso carregamento magnético, que é capaz de carregar a bateria dele de 230 mAh em até duas horas. Seguindo a estética do Apple Watch, a pulseira de silicone dele é muito confortável. Sem contar a função de recusar chamadas direto do seu relógio. Uma das funções mais legais dele, que dá pra você usar dentro de um ônibus, é a questão do music player. Você consegue dar play na sua música, dar pausa na sua música, aumentar ou abaixar o volume... Ah, fica aqui o controle do volume. Tudo isso sem precisar tirar o seu celular do bolso, evitando uma baita exposição desnecessária. A interface e as funções do Idea Pro são bem interessantes, mas o que salva literalmente é a qualidade e a resolução da tela. Se no momento que você abre o seu menu, você acha que essas bolinhas aqui são meio confusas de manusear, você consegue trocar isso facilmente pra uma lista bem simples. Porém, como nem tudo é perfeito, o português é de Portugal, e você tem que descobrir o que é um degrau, cara. Porém, tirando isso, o resto dá pra entender completamente. Como frequência cardíaca, dormir, mensagem, esportes, cronômetro, oxigênio, código que é, música, calculadora, pressão arterial, câmera, jogos, tema e clima. Na aba de clima, você vê a meteorologia na sua região. Aqui em Curitiba, a gente tá com 95% de umidade, mínima de 15 graus, máxima de 21. E agora que eu descobri que o degrau é um contador de passos, cara, pra ver quantas calorias você gastou, quantos quilômetros você percorreu e quantos passos você deu. Eu literalmente ia morrer sem adivinhar isso daqui. Na aba de dormir, você tem um monitorador de sono aqui. Acompanhado de um monitorador de frequências cardíacas, que acontece uma coisa muito interessante se ele descobrir que você não tá com o relógio no pulso. Ele não lê a sua frequência. Eu falo isso porque tem smartwatches da China que simplesmente ficam com o sensor ligado, apontando pra qualquer direção e não te dá resultado nenhum. Esse foi literalmente um dos primeiros que eu vi fazendo isso. Um fato curioso é que a aba de mensagens não controla nenhuma mensagem. É só o seu painel de notificações mesmo do seu aparelho. Você tem uma hub de esportes aqui, como caminhada, corrida. Porém, devido ao português de Portugal, você consegue se atrapalhar muito quando o quesito é equitação. Meu Deus, eu tô me sentindo muito burro, cara. O que é equitação? Segundo o ícone de bicicleta aqui, deve ser andar de bicicleta. A interface do cronômetro é muito bonitinha. Você tem a aba de oxigenação do sangue, de código QR, pra você baixar o seu aplicativo na Google Play Store. Porém, como eu já falei pra vocês, eu acho que nem precisa. O nome do aplicativo é Keywatch. Outra função muito rara de ver em outros smartwatches é literalmente uma calculadora aqui. Você tem uma calculadora no seu pulso. No Enem, você nem entra usando um, hein? Você tem a aba de pressão arterial, mas uma das abas mais interessantes, além das 5 watch faces, que você pode alternar apenas utilizando o seu dedo, é a aba de câmera. Porém, com uma limitação bem zoada. Se você abrir o seu app de câmera e tocar nele pra tirar foto, não vai reconhecer. Porém, se você abrir o aplicativo do próprio relógio, e clicar aqui na aba de câmera, e tocar aqui em tirar uma foto, aí sim o seu aparelho vai tirar uma foto. É um detalhe bobo? É um detalhe bobo. Posso estar sendo super chato em exigir que ele funcione em aplicativos de terceiro? Posso estar sendo. Mas eu acho que ele poderia funcionar como um controlador Bluetooth, que nem os paus de selfie funcionam. E não apenas no aplicativo em si dele. Uma questão muito interessante desse smartwatch, é que além de suportar 6 watch faces simultâneas na memória do aparelho, você pode tirar até 3 e adicionar as suas 3 favoritas. Ou seja, você abre aqui a sua loja de watch faces, seleciona qual watch face você quer deixar, e você pode ter 3 padrões do sistema, e 3 customizadas de acordo com o seu gosto pessoal. Isso daqui eu achei muito maneiro. E pois é, jovens. O Idea Pro 8 é um smartwatch muito maneiro. Ele tem uma tela com uma resolução agradável, ele é um aparelho à prova d'água, ele tem uma bateria de lítio, suporta até 6 watch faces simultâneas, você não vai precisar trocar pelo aplicativo, você consegue trocar apenas deslizando na tela, e curiosamente, zero problemas até o momento. Quando eu tive problema com meus antigos relógios da ROG BID, eu falei pra vocês. Quando eu tive problema com o AirBud da WISH, eu falei pra vocês. Porém, até o momento, o Idea Pro tá bem redondo. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje, um mini review desse smartwatch, e eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido útil pra você. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Oi, toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Deixa o like e toca aqui.